E aí galera do meu canal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje como vocês estão vendo aqui embaixo, comendo o dia inteiro com a cor laranja Então estou no meu café da manhã e o que eu vou tomar de café da manhã mais ou menos vai ser simples e rápido e fácil A cor é laranja hoje né, como quem não sabe, e a cor é laranja Então o meu café da manhã vai ser um mamão, acompanha aí gente Música Então gente, voltei agora para o meu almoço e o meu almoço nada mais nada menos vai ser um escondidinho de abóbora com cenouras e outras coisas laranjas no meio que eu pedi para fazer Num lugar fit, não sei se é bom porque eu não gosto muito de legumes, mas vamos comer do mesmo jeito, então acompanha aí para vocês verem Música 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 Esse escondidinho ele não vai nem uma crescimento de carne Ah que sonheiro, acho que vou tirar o soninho para depois do café da tarde E agora eu estou bem alimentado porque eu comi um escondidinho Que era de... como eu estava explicando vocês antes, era de abóbora com cenourinha refogados no meio Eu não consegui descobrir o que que é no meio Só que o purêzinho, né, foi feito de abobrinha Aquela abóbora morgana, moranga, abóbora moranga, isso E no meio tinha cenourinha, coisa gostosa E viu, eu estou a fome Não senti nem saudade, nem do arroz, nem da farra do feijão, nem da batatinha frita com um filezinho, né Então agora aguardem para o café da tarde, para vocês vai ser dois segundos, mas para mim vai demorar um pouquinho, beleza Espero que vocês já tenham gostando por aqui Deixe seu like, se inscreva no canal e continue aqui no Ilha Luiz E muito mais lembrando que estamos na reta final de de férias com o Will Ah, mas a programação normal vai voltar em agosto Acompanhe tudo aqui no Ilha Luiz e muito mais, beleza, gente? Então tá, então acompanha aí agora a minha rotina do café da tarde, né? Então, gente, depois de almoçar, estou eu agora aqui com o meu café da tarde Que vai ser essa frutinha, que eu esqueci o nome Que eu ganhei de uma amiga, beleza? Que a cor é laranja Então vamos lá Azeda Rolos A CIDADE E A CIDADE E A CIDADE E Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe na geral. Até o próximo vídeo, um grande beijo e tchau. Mas antes, eu estou despedindo de comer no dia inteiro com uma cor só. Basicamente, terminou a temporada de férias com o Will, a segunda temporada. Mas ano que vem tem mais um, fiquem tristes. Então, voltarei comendo o dia inteiro com uma cor só. Ano que vem com a terceira temporada. Beijos. E fui. Tchau.